Fashion SS-10-07 Unidade automática para emendar elástico Vou pressionar o Start aqui Ela já mede o elástico e já corta na medida e já fecha A máquina trabalha automático, sem operador Possui sensor de quebra de linha Possui sensor que a cabal é lá Um operador consegue operar 6 máquinas dessa Ou um operador pode fazer outras coisas E não precisa ficar operando a máquina Ou um operador pode fazer outras coisas